Por 23 votos a 11, a comissão especial que analisa a PEC do voto impresso rejeitou o parecer do relator, deputado Felipe Barros, que estabelece a impressão em papel de todos os votos em eleições, referendos e plebiscitos. Pelo texto, o eleitor continuaria votando na urna eletrônica, mas dela sairia um comprovante físico em papel que seria depositado em uma urna indevassável. A reunião da comissão foi marcada por muita divergência entre deputados que defendiam a PEC, de autoria da deputada Bia Kicis, e os que entendiam que o voto em papel seria um retrocesso. As urnas eletrônicas são confiáveis, e são confiáveis para o povo brasileiro, para a maioria do povo brasileiro. Todo mundo sabe, a maioria do povo brasileiro acostumou a negar aquela sinfraude que era feita nos currais eleitorais, comendo o voto, assistindo as apurações de forma interditada. Isso sim é que é fraude, entende? Agora, tentar fraudar as eleições, ameaçar as instituições, isso é inaceitável, senhor presidente. Todos nós aqui seremos julgados pela população brasileira, e não é verdade o que o deputado que nos antecedeu aqui falou, que a maioria da população brasileira não quer o voto impresso. Nós estivemos nas ruas, nós vimos, nós falamos com as pessoas, interagimos nas redes sociais, e tem certeza absoluta que milhões e milhões de brasileiros estão hoje esperando ansiosamente que essa comissão deu uma resposta às provas que foram apresentadas pelo nosso presidente e pelo deputado Felipe Barros. No último domingo, nós tivemos grandes manifestações em todo o Brasil, onde milhões de pessoas foram às ruas, exigindo transparência, exigindo seriedade, principalmente por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que não tem acatado as sugestões desse parlamento, e, ao contrário, temos visto interferências de ministros no Congresso Nacional, o que é um ataque à ordem democrática. E não somos nós que atacamos os ministros, são eles que não respeitam a voz do povo. A Constituição diz que todo o poder é mandando o povo, e o povo falou nas ruas que quer voto impresso auditável. Eu votei favorável a essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, para debatermos aqui o mérito. Estava lá o meu voto favorável no dia 17 de dezembro de 2019. Mas o que nós estamos votando aqui não são os discursos, o que nós estamos votando aqui não são vídeos do WhatsApp e de redes sociais. O que nós estamos votando aqui não é a impressão de um voto para o eleitor ter certeza e a Justiça Eleitoral poder conferir. O que nós estamos votando aqui é a imposição da regra que o voto terá que ser contado manualmente em todas as sessões eleitorais do Brasil, com a presença das pessoas.